no vídeo de hoje você vai aprender como rastrear um celular pelo número Olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conhece eu me chamo Thiago e antes de começar esse vídeo já quero pedir para você se inscrever no canal e também deixar o seu like bom pessoal rastrear um celular pelo número pode ser útil e para quem busca uma maior segurança em relação aos seus dispositivos móveis tá bom e em situações de perda ou roubo essa função aumenta as chances de recuperar o aparelho e ampliar a sensação de proteção por permitir localizar os membros da sua família e como rastrear esse celular através aí do chip né bom a primeira coisa que vocês precisam saber pessoal é que existe diferentes maneiras de você tá rastreando através do número do chip por meio de um software configurado no seu aparelho ou pelo código cadastrado na operadora tá então basicamente existe essas duas formas pelo código cadastrado na operadora e também por um software de terceiro ok é basicamente isso é importante lembrar que o uso da opção para localizar a pessoa deve ser feito com responsabilidade tá bom e utilizar a ferramenta de rastreamento se é um devido consentimento do produto proprietário é uma invasão de privacidade e pode ser considerado crime também tá bom então fica essa dica aí para vocês bom a primeira forma para você tá localizando pelo número do telefone pessoal é o seguinte é o celular ele possui a capacidade de fornecer a localização aproximada de uma pessoa graças à presença de uma identificação chamada é céu id ou seja identificação dos da célula né é basicamente essa função que permite e cada dispositivo carrega consigo essa identificação relacionada a sua estação de rádio base ou seja a torre móvel a da rede de telefonia então todas as operadoras elas conseguem fazer esse processo de rastreamento então se você usa por exemplo a operadora da claro se você usa a operadora da tim né que é uma operadora bastante conhecida muita gente usa aí a operadora da tim tá você consegue fazer esse processo de rastrear tá e o processo funciona da seguinte forma quando o dispositivo móvel se conecta à rede telefônica ele envia sinais aí para as preços antenas para essas estações de rádio e essas antenas podem identificar esse código né esse identificador de célula que igual falei e ele também pode captar né as proximidades ali ver a geolocalização local mais próximo ali do último sinal enviado tá bom e isso pessoal ocorre por causa de que por causa do e-mail então é todo o celular ele tem esse e-mail configurado tá e o que significa é o identificação internacional de equipamento móvel é um código único e exclusivo atribuído ao seu celular quando é necessário que você tenha esse código também tá importante que você tenha esse código aí e como vai funcionar tá bom é essa tecnologia é amplamente utilizada pelas operadoras de telefonia para fornecer serviços de localização como os que em caso de emergência onde é necessário localizar um celular para auxiliar em uma situação de resgate ou socorro então aí a gente já entende que é possível rastrear tá bom no entanto é importante mencionar que o uso desse recurso para rastrear um celular deve ser feito de acordo com as leis regular e com os regulamentos tá aplicáveis e não pode né e pode não ser acessível para um cidadão comum ou seja é vai depender muito aí você precisa de uma autorização para ter acesso a esses recursos e conseguir rastrear tá bom vamos para a segunda opção que essa segunda opção acredito que vocês vão conseguir fazer é a segunda opção é através de um software terceiro como que vai funcionar isso tá por exemplo para quem usa android você pode fazer esse processo através da sua conta do google todo celular ele é conectado a uma conta do google e para isso eu vou estar digitando aqui ó meu dispositivo ele é esse softwarezinho aqui tá lembrando que você não precisa ter ele instalado aí caso o seu celular foi foi roubado ou você acabou perdendo seu celular você pode localizar ele através aí desse aplicativozinho aqui tá bom para isso a única coisa que você vai precisar pessoal é justamente fazer o login na sua conta do google tá ok você pode pegar o celular de outra pessoa e pedir olha eu preciso fazer o login com o meu e-mail você vai usar o seu e-mail faz o login você vai conseguir automaticamente pessoal encontrar a última localização do seu dispositivo ou seja se a pessoa que pegou seu celular ou seu celular ficou parado em algum lugar que ele está ali perdido você vai conseguir encontrar ele porque vai estar conectado na internet você consegue pegar a última localização então é bem tranquilo esse processo você pode instalar esse aplicativo aqui já está instalado tá e eu vou mostrar aqui a pré visualização de como funciona para vocês verem tá bom aqui no histórico de localização quando você fizer o login na sua conta aí tá na sua casa você vai ver que ele vai conseguir trazer para vocês a localização certinho do seu aparelho você pode até ligar para o seu aparelho usando esse recurso pode bloquear também tá lembrando que não é necessário você ter o seu aplicativo instalado no seu celular para você conseguir rastrear ele tá o aplicativo é só uma forma de você conseguir encontrar por causa da sua conta do google tá aqui essa informação fique claro aí para vocês aqui você pode configurar o seu aparelho também tá para que ele seja desbloqueado apenas por senha você tem várias opções aí tá bom é descendo aqui mais para baixo você vai ter alguns comentários sobre o aplicativo lembrando também pessoal que esse aplicativo é um app bastante bem avaliado né então tem uma avaliação de 4.2 é uma avaliação muito positiva para o aplicativo para isso pessoal você pode abrir o aplicativo você já vai conseguir ter acesso a esses recursos aí de forma tranquila tá bom bom espero que esse vídeo tem ajudado vocês não esquece de se inscrever tamo junto aquele abraço valeu e até o próximo vídeo